Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bem? Aqui é a teacher Caroline. Vamos à última semana, a semana 4 do PET 6 de inglês. Então, vamos ver aqui as atividades. A música se tornou um dos grandes aliados neste momento de pandemia. Independente do estilo e ritmo, ela tem nos auxiliado a seguir em frente. O cantor e compositor Bono Vox, vocalista da banda U2, uma das mais famosas do mundo, lançou em março deste ano a canção Let Your Love Be Known, Deixe o Seu Amor Ser Conhecido. Inspirada na situação dos italianos cercados pelo novo coronavírus em homenagem a profissionais da área da saúde que lutam contra a pandemia. Então, a tradução do título seria esse, Deixe o Seu Amor Ser Conhecido, Deixe Saber Que Você Ama a Pessoa. Número 1. Utilize a estratégia de leitura que você aprendeu na semana 2 do PET 6 para compreender a letra. Então, vou ler aqui, tá? Yes, there was silence. Yes, there was no people here. Yes, I walked through the streets of Dublin and no one near was. Yes, I don't know you. No, I didn't think I didn't care. You live so very far away from just across the square. And I can't reach, but I can ring. You can't touch. You can't touch, but you can. You can sing. Across rooftops, sing down the phone. Sing and promise me you won't stop. Sing your love, be known. Let your love be known. Yes, there is isolation. You and me, we're still here. Yes, when we open our eyes, we will stare down the fear. And maybe I've said the wrong thing. Yes, I made you smile. I guess the longest distance is always the last mile. And I can't reach, but I can ring. You can't touch, but you can. You can sing. Across rooftops, sing to me down the phone. Sing and promise me you won't stop. Sing and you're never alone. Sing as an act of resistance. Sing, though your heart is overthrown. Sing, when you sing, there is no distance. So let your love be known. Oh, let your love be known. Through your heart. Though your heart is overthrown. Let your love be known. Então, sim, houve silêncio. Sim, não havia pessoas aqui. Sim, eu andei pelas ruas de Dublin e ninguém estava por perto. Sim, eu não te conheço. Não, eu não achei que não me importava. Você mora muito mais longe do que o outro lado da praça. E eu não posso alcançar, mas eu posso tocar. Você não pode encostar, mas você pode. Você pode cantar pelos telhados. Cante pelo telefone. Cante e me prometa que não vai parar. Cante seu amor, seja conhecido. Deixe seu amor ser conhecido. Sim, existe isolamento. Você e eu ainda estamos aqui. Sim, quando abrirmos os olhos, encararemos o medo. E talvez eu tenha dito a coisa errada. Sim, eu te fiz sorrir. E acho que a maioria, e acho que a maior distância é sempre a última milha, o último quilômetro. Eu não posso alcançar, mas eu posso tocar. Você não pode encostar, mas você pode. Você pode cantar pelos telhados. Cante para mim no telefone. Cante e me prometa que não vai parar. Cante e você nunca estará sozinha. Cante como um ato de resistência. Cante apesar de seu coração estar derrotado. Cante quando você canta, não há distância. Então, deixe seu amor ser conhecido. Deixe seu amor ser conhecido. Apesar de seu coração estar derrotado, deixe seu amor ser conhecido. Temos aqui algumas palavras que foram destacadas no texto e com a tradução delas. Número 2. Como as palavras destacadas na letra da música se relacionam com o momento atual de distanciamento social? Reflita sobre a importância da música e das artes na vida das pessoas durante a quarentena. Como ela pode ajudar? Então, a primeira pergunta aí, gente, em relação às palavras, nós temos aqui, Perto, cuidar, tão longe, cantar, isolamento, longe, sem contato, Prometer, sozinho, resistência, coração e distância. Então, mesmo não estando perto, praticando o isolamento, Podemos e devemos nos cuidar, pois não estamos sozinhos. A distância física não impede o real sentido de união. E, com relação à arte, como ela pode ajudar? A arte nos ajuda a superar esse momento para a gente se entreter e se distrair da realidade, para absorver a realidade de uma forma um pouco menos impactante, vamos dizer assim. 3. Diferentes manifestações de expressão cultural foram realizadas neste período, como teatro em casa, contação de histórias, lives de vários artistas, dentre outros. Conte-nos sua experiência. Você participou de alguma expressão cultural na sua família, comunidade ou na internet? Isso aqui é uma resposta pessoal e vai depender de vocês. Do que vocês participaram? Na minha casa, por exemplo, nós assistimos a algumas lives. 4. A música acima nos conta como a arte pode nos ajudar durante tempos difíceis, como nos lembra o ditado popular. Quem canta seus males espanta. Agora, por meio das artes, deixe uma mensagem de incentivos, sugestões ou dicas de coisas que podem nos ajudar neste momento. Você poderá fazer um desenho no caderno ou cartaz, escrever uma poesia, uma mensagem, fazer colagem, gravar áudio cantando. Cante a paz e a esperança, de preferência, com uma versão em inglês. Compartilhe sua produção com a família, seus amigos, sua comunidade escolar ou nas mídias sociais. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer cartaz, vocês podem fazer no caderno, uma colagem, um desenho, uma coisa bem bacana. Coloquei três frases aqui que vocês podem utilizar. Por exemplo, be safe, fique seguro. Ok? Hang in there, né? Aguenta firme. You are special to me. Você é especial para mim. A gente pode acrescentar aqui também. Take care. Se cuide. Então, a gente pode utilizar essas... A gente pode utilizar essas frases aqui. Ai, meu word. Aí, pronto. A gente pode utilizar essas frases como incentivo. Tentem fazer o máximo que vocês puderem em inglês. Ok, guys? Para que vocês possam praticar aí o idioma e aprender novas palavras. Então, finalizamos aqui o PET 4. Have a nice week, guys. See you. E uma ótima semana. Um ótimo fim de semana. Nos vemos no PET volume 7.